Gabi, vem com a mamãe Vem aqui com a mamãe Vem com a mamãe aqui, assim, não, não, assim, não Espera Vem Gabi, vem Gabi Vem Gabi Ai, linda Linda, linda, linda Mamãe vai dar coquinha Mamãe vai dar coquinha Vou te pegar Gabi a mamãe vai te pegar a mamãe vai te pegar nossa filha que linda tomara que tenha filmado vamos ver